Um abração especial do compositor Edmilson Ferreira, moral de Paulista Mas agora já que eu tô separado, aonde tem o som ligado, eu já quero me divertir Veja só como as fases tá mudando, as gatinhas me olhando e me chamando de filé Mas agora eu vou matar a minha sede, dentro da minha rede tá bombando de mulher Segunda-feira tô ficando com a Darlene, na terça com a Milene, na quarta com a Lua Daqui que cês dá o meu telefone, chama quando eu atender a Luana, tá querendo de um tia-tia Sabe, domingo eu confesso, estou cansado, mas não fico parado, eu vou atrás de diversão As periguete já conhecem o meu cheiro de um bom perigueteiro e já começa a pegação Depois da separação, virei perigueteiro, pegue beijo o tempo inteiro, só quero diversão Depois da separação, eu não quero me casar, eu só quero tia-tia com as gatinhas da nação Depois da separação, virei perigueteiro, pegue beijo o tempo inteiro, só quero diversão Depois da separação, eu não quero me casar, eu só quero tia-tia com as gatinhas da nação Depois da separação, eu virei perigueteiro, pegue beijo o tempo inteiro, só penso em diversão Depois da separação, depois da separação, eu não quero me casar, eu só quero tia-tia com as gatinhas da nação Antigamente do serviço para casa, chegava muito cansado, deitava e ia dormir Mas agora, já que eu tô separado, aonde tem o som ligado, eu já quero me divertir Veja só como as fases tá mudando, as gatinhas me olhando e me chamando de filé Mas agora eu vou matar a minha sede, dentro da minha rede tá bombando de mulher Segunda-feira tô ficando com a tarlene, na terça com a milenina, com a tá com a lua Daqui de sexta, o meu telefone chama, quando eu atendo é a lua, não tá querendo tia-tia Sabe, domingo eu confesso, estou cansado, mas não fico parado, eu vou atrás de diversão Mas periguete já conhece o meu cheiro de um bom perigueteiro Depois da separação, eu virei perigueteiro, pegue beijo o tempo inteiro, só quero diversão Depois da separação, eu não quero me casar, eu só quero tia-tia com as gatinhas da nação Depois da separação, eu virei perigueteiro, pegue beijo o tempo inteiro, só quero diversão Depois da separação, eu não quero me casar, eu só quero tia-tia com as gatinhas da nação